Olá, novos alunos do CEDERJ. Eu sou Gustavo Tutuca, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou aqui para dar a vocês as boas-vindas e agradecer a confiança que estão depositando na qualidade do ensino que o CEDERJ tem a oferecer. Eu acredito que nos dias atuais é indispensável que estejamos sempre nos atualizando e nos qualificando, pois o mercado de trabalho está cada dia mais exigente e a qualificação é a melhor forma de se destacar e agarrar as oportunidades que surgirem. Vocês agora fazem parte de um projeto inovador, de sucesso e de grandes conquistas ao longo dos 16 anos de existência. Hoje, são mais de 30 mil alunos matriculados em um dos 16 cursos oferecidos nos 32 polos espalhados pelo Estado do Rio. Toda essa experiência do CEDERJ em formar profissionais nas mais diversas profissões tem o reconhecimento do mercado de trabalho. O diploma que vocês receberão no final da graduação tem qualidade reconhecida pelas empresas e não tem a distinção do recebido do formato presencial. A tecnologia é hoje parte integrante das nossas vidas e se faz necessário o uso dessas ferramentas também no ensino. O formato semipresencial segue inovando nesse sentido, mas para poder avançar no curso escolhido, vocês terão que ter muita disciplina e compromisso, mais até que os alunos do curso presencial. De nossa parte, podem esperar por um ensino de qualidade, com professores e tutores dedicados e qualificados, que estarão sempre disponíveis para ajudá-los no que for preciso. Aproveito aqui para agradecer as pessoas que fazem do CEDERJ este imenso sucesso pelo trabalho sério e dedicação com este projeto que dá oportunidade de qualificação para a população do Estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir trabalhando para contornar este momento difícil que estamos enfrentando e voltar a trilhar o caminho do crescimento. Preparem-se! Vocês estão dando hoje o primeiro passo de um futuro promissor. Só depende de vocês. Agarrem esta oportunidade. Dediquem-se! Boa sorte e bons estudos! Um forte abraço!